Na cidade de Santa Maria do Soçuí, as polícias civil e militar realizaram uma ação conjunta de combate ao tráfico de drogas. Trata-se da Operação Varredura, em que cinco pessoas foram presas e objetos ilícitos foram apreendidos. A Alessandra Garcia está chegando com detalhes dessa Operação Varredura. Boa tarde pra você, Alessandra. Boa tarde, Nico. Boa tarde a quem está em casa nos acompanhando. Nico, esses mandados foram cumpridos dentro da cidade e também no distrito de Poaia, em Santa Maria do Soçuí. Ao todo, sete ordens judiciais de busca e apreensão foram cumpridas e um mandado de prisão. Além de cinco pessoas presas, materiais como munições, armas de fogo, caderno com anotações e também celulares, além de substâncias que tudo indica serem cocaína e maconha, também foram apreendidas. Nico, essas pessoas foram já encaminhadas para a delegacia e a gente ouve agora o delegado Thales Borges, que está à frente dessa ocorrência. Nico. Após várias denúncias e notícias também encaminhadas pela Polícia Militar, nós da Polícia Civil realizamos várias dirigências e corrigindo os elementos necessários, suficientes, para que a Justiça pudesse autorizar a expedição de sete mandados de prisão de subvenção e de um mandado de prisão preventiva. Este último foi realizado com êxito e com relação aos mandados de subvenção, durante a realização das diligências, alguns dos autos foram flagrados com armas, com posse de arma de fogo de uso perdido e de uso proibido, além de entorpecentes, eles foram devidamente flagrados e encaminhados para esta delegacia de Polícia e a operação foi finalizada com quatro prisões, já foram encaminhadas ao sistema prisional e os procedimentos agora saíram como cursos para relatório. É isso, Nico, mais uma operação concluída aí nessa região de Santa Maria do Suaçuí. Obrigado, Alessandra, por sua informação viva, Santa Maria do Suaçuí, a ordem também, né?